E aí rapaziada, bom dia, boa tarde. Então, vim começar esse vídeo aqui pra rebater essa história que tá rolando aí na mídia contra a minha imagem e a imagem da minha família. Essa mídia é lixo e sem escrúpulo nenhum que temos aí no Brasil, né? Então, eu vim aqui, primeiramente, vou citar um provérbio pra vocês. Provérbios 2215. Que diz, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina virá dela. O que quer dizer? Quando você diz, vara vem de correção. Correção de quem? Pai e mãe. Minha mãe, quando eu fazia alguma besteira, ela sempre me dava umas porradinhas assim. Mas enquanto meu pai, ele falava em palavras duras comigo. Música